As meninas da quebrada, de ponta a ponta, a adéria amassa Pra fora o lança, na onda da bala Quando o balão está se chamará, ela também já trampa Ela queria evaporar, na hora do sete Eu comprei lança pra ela, pro prerador pinto e sete Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Lantado com a brisa, tá batendo o ar Esse é o MF Silva, o astro do momento Lantado com a brisa, porra, porra, até na casa Lantado com a brisa, balança e vá fora Papai e mama, chava e bola Marola e transa, tem dúvida o verde Palala e planta, sem dúvida o verde Eu sou o meu lança, pra vaporar com ela Em cima da minha larga, em cima da minha larga Eu tô com ela, do local do dois Faz o movimento, virou, bota em baixo Volta em cima, bota o tempo Lantado com a brisa, pra vaporar com ela Em cima da minha larga, em cima da minha larga Eu tô com ela, do local do dois Faz o movimento, virou, bota em baixo Volta em cima, bota o tempo Música Na da minha larga, na minha larga, na minha larga Ela queria baforar, na hora do sete, eu comprei lança pra ela, porque ela é do pente certo Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança, ela tá com uma brisa, tá batendo o ar Porra, porra, até na casa, lancheiro na cunassa Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Barola e trança, tendo o look por verde, bala, roda e mama Esse é o M.F. Silva, um monstro do momento E se manda a minha larga, em uma larga, eu tô com ela Quando eu louco ou no dor, faz um movimento E eu boto em baixo, boto em cima, boto em cima, boto em cima Comprei o dança pra vacora com ela E se manda a minha larga, em uma larga, eu tô com ela Quando eu louco ou no dor, faz um movimento E eu boto em baixo, boto em cima, boto em cima, boto em cima E eu boto em cima, 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 boto em cima Obrigado.